Já que é pra falar da região, gente, tem uma polêmica gigantesca em Sarandi em torno do pré-candidato, que é o ex-prefeito Carlos Alberto de Paula. Ele tem uma situação que tem uma perda de direito político. Segundo as pessoas que estão em volta do De Paula, ele abriu mão da defesa lá atrás, há três anos, e ele não estaria contemplado no documento que foi uma decisão divulgada ontem com assinatura da juíza Cat Biaster José da Vara Cível de Sarandi, pedindo aí a comunicação imediata da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos. Vamos lá. A situação é a seguinte. Lá atrás, num problema, um determinado problema, fez numa decisão que algumas pessoas perdessem os direitos políticos, entre elas o pré-candidato De Paula. Segundo as pessoas que estão em volta do De Paula, ele abriu mão da defesa, então ele não estaria contemplado nessa decisão de agora. No entanto, adversários políticos insistem em dizer que sim, porque o nome dele consta nesse documento que foi divulgado ontem. E aí, o imbróglio que se instala em Sarandi é, afinal de contas, De Paula está ou não inelegível? Ele poderá ou não ser candidato em Sarandi? Ângelo Rigon. É o seguinte, esse caso envolvia o De Paula e outros vereadores. O De Paula, e eu vou ler só pra resumir, porque ontem, ah, uma bomba, uma bomba, é um traquezinho, mesmo lá com a certidão do TSE, que foi comunicado de uma decisão de primeira instância, pela juíza de primeira instância. Então, vou dizer, vou ler aqui, vou me resguardar o advogado. Mas é o advogado que atuou, além dos vereadores, havia um posto de gasolina muito conhecido, termina com o Inho, aqui em Sarandi e Maringá. Então, envolvia esse posto. O advogado do posto escreveu o seguinte ontem, preservando, obviamente, o nome dele, porque eu não pedi autorização. Mas ele está assim, ele disse assim, De Paula está apto a concorrer, sim. Ele está apto a concorrer porque no processo em que atuei defendendo o posto Juninho, a decisão em relação a ele transitou, em julgado em 2021, há divergência em relação ao prazo de trânsito dos demais réus. O caso do De Paula é claro e inequívoco. Não é caso de dólar específico nem de improbidade. Ele é um candidato normal. É mais ou menos, para equiparar com o caso do Bravin e do Altamir. Mais ou menos, só que com menos tempo. Quer dizer, imagino eu que não fiz as contas. Mas é isso. E mesmo, essa é uma defesa do De Paula, mesmo que ele tivesse, ele não tivesse, o fato da lei ter mudado e tirar da questão do dolo, que isso aconteceu há dois anos, ele poderia sim ser candidato, e vai ser candidato e vai ser elegível. A questão é que ele está enfrentando o De Paula contra o resto do mundo lá em Serandia, dos demais adversários. Os demais adversários estão jogando pesado contra ele. Tem coisas que não dá nem para falar. O Kim, ele figura entre os primeiros lá, nas pesquisas que se tem por aí. Figura entre os primeiros. No entanto, há uma indefinição aqui. O que o Rigon colocou ali, com relação ao profissional, ao advogado, enfim, a gente sabe que na justiça eleitoral é uma coisa muito complicada. Não há uma segurança jurídica e isso como um todo, principalmente de forma nacional. A gente tem exemplos aqui de vereadores de Maringá, que era para ter saído da Câmara, mas estão lá ainda. Outras situações de condenação, etc. Tem outros que demorou tanto para ser citado, e agora tem audiência, etc. Então, é uma coisa que deveria ser um pouco mais rápido por ser uma justiça especializada. Mas não é. A situação parece ser diferente. Não, é ser diferente. Porque o advogado pode até dizer assim, ah, hoje ele está elegível. Ok, hoje ele está apto para concorrer à eleição. Também concordo. Porque não tem nada, nenhuma certidão dizendo que ele não pode. Certo? Não tem. Agora, a oposição eventualmente fazer alguma impugnação e aí decisões futuras do TRE, TSE, é que vão dizer. Se realmente existe uma situação que precisa ser explicada e aí deixar muito claro, é igual a questão do Dallagnol, lembra quando ele perdeu lá o mandato dele? Ah, agora ele ficou ineligível. Não. Tem uma decisão dizendo que não. Ah, mas a interpretação é essa. Que interpretação? Quando cai no colo de um juiz desembargador ou ministro do TSE, as coisas podem mudar. Na justiça especializada, hoje, justiça eleitoral, há uma insegurança jurídica. Pode dizer o que for. Não adianta. Caiu no colo de certas pessoas, acabam tendo decisões favoráveis e desfavoráveis. Então vai depender da oposição se submeter a qualquer tipo de impugnação nesse sentido. Evidentemente, existe, assim, uma ação judicial. E se isso vai realmente ir de encontro, aí vai a oposição determinar isso através de representação. Eu te dou um rebote depois. Calma aí. Ah, depois? É, vai. Vamos lá, Bussolinho. Eu vou votar com o relator aqui, Rafael. Ele explora muito bem sobre as questões da justiça eleitoral. Enfim, eu já falei aqui várias vezes que eu acho muito morosa, muito complexa. Se a gente, né, que é profissional da área, tem dificuldade de entender o que acontece muitas vezes ali, imagina o leigo, o eleitor, né? Então é extremamente complicado. A gente vai falar de jogo de azar, Paulo Caetano depois, e é quase que um jogo de azar em algumas ocasiões. Porque tem coisa mais em desuso, por exemplo, que a lei da ficha limpa nesse país, funciona a lei da ficha limpa? Foi aquele trampo todo para fazer o projeto, votar o projeto, aprovar o projeto. Aí diga para mim, quem que deixa de ser candidato por causa da lei da ficha limpa? É a coisa mais rara do mundo. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem essas situações extremamente confusas, né? Se para nós, do direito, imagina para o eleitor. Então o eleitor fica perdido. Estamos aí num período de pré-campanha, muitos se anunciam pré-candidatos e muitos ali não têm uma situação regular ou não se sabe qual é a situação do candidato. Aí a pessoa fica ali planejando de votar naquela pessoa que talvez nem vai estar ali com o nome de urna. É uma situação muito triste. Eu acho que não deveria nem... Se existe algum embrólio, não deveria nem ser habilitado para pré-campanha, por exemplo. Mas, no Brasil, é como quem falou, como se pode recorrer, ir para Brasília, ir para Curitiba, enfim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí, realmente, que me parece que é quase que um jogo de azar, é uma loteria, né? Depende ali do teu investimento, das suas apostas, enfim. Ô, o Fernando Pan, no período de pré-campanha, todo mundo já fica oriçado querendo saber de quem, de fato, vão ser os candidatos. No caso de Sarandir, tem um elemento a mais, porque é todo mundo querendo tirar o De Paula da jogada. Pois é, Paulo Caetano. Primeiro, o De Paula mostra uma certidão que está ilegível, depois a oposição vem e mostra que ele está inelegível, mas a grande pergunta é, será que ele vai apresentar uma nova certidão que realmente está ilegível? Pois, nesse caso, o que vale foi esse último documento da justiça. Mas o pior, Paulo Caetano, não é tanto a história se ele vai participar realmente da eleição. O que vai pegar também é os motivos que levaram ele a ser condenado. E isso a oposição vai levar para as ruas quando começar a campanha eleitoral se ele for candidato. É muito simples. É um desgaste muito grande que pode valer a candidatura dele e naufragar, Paulo Caetano. Então, aposte nisso. Aposte quando você for sair candidato, veja que tudo esteja certo, todas as certidões te nindo para não haver desgastes desnecessários. Paulo Caetano, da área atlética. Vamos lá. Agora é a sua vez, Daniel Matos. Paulo, acho que... Sarandi está no epicentro do mundo, hein? Está fervendo, né? É a insegurança, é a palavra, né? Acho que, independente dos embrólios jurídicos, é insegurança para a população de Sarandi. Primeiro, o prefeito vai, declara apoio, falam que não declarou apoio. Aí, a oposição ataca dizendo que não é candidato. Aí, vem a defesa do candidato e fala que está pronto, que está apto a disputar a eleição. E o eleitor de Sarandi, qual o respeito que se tem com a população de Sarandi, nossa cidade vizinha aqui? Então, assim, é muita coisa querendo, como diz o Rigon, né? Não quer ter eleição, quer ser por aclamação, né? Quer ser aclamado o prefeito. Não é para a disputa. Vamos deixar os problemas jurídicos para depois. Vamos falar de propósito, vamos falar do que fez de bom, do que fez de ruim, os defeitos que já teve. O De Paulo já foi prefeito. Com certeza, tem muitos defeitos que podem ser falados dele. Ele já foi para a eleição, na outra, eu acho. Ele perdeu a eleição, mas ele foi. Então, assim, fica muito, né? A população de Sarandi que sofre mais com isso, porque não tem a certeza, tem a insegurança. Vai chegar em outubro e não vai saber se, ah, eu vou votar no candidato, será que vai computar meu voto? Eu não quero perder meu voto, para onde que eu vou? Então, essas coisas, assim, vão cansando o eleitor. E, principalmente, Sarandi, uma cidade vizinha nossa aqui, que cresce cada vez mais, vem numa constante evolução. Mas esse tipo de situação, Paulo, cansa. Não só nós, mas o eleitor de Sarandi, porque ontem, como você mesmo disse, uma guerra nos grupos de WhatsApp, vem bomba e vem isso e vem aquilo. E, no final, vem uma declaração do advogado falando que o candidato tem condição de disputar e a oposição falando que o cara não tem condição de disputar. Então, é um absurdo, né? E aí fica o nosso registro. Vai para a disputa. Não vamos ser por aclamação, né? Vai para a disputa. Mostra o que tem de bom. Mostra o outro que tem de ruim. O que você vai fazer ao invés de querer ficar, ah, esse aí do De Paula, já falaram tanta coisa dele que ele não vai ser candidato. Cada vez que fala, parece que o cara cresce mais nas pesquisas. Se fosse no futebol, a gente vai estar tentando ganhar no tapetão. Nem no... Não quer nem entrar em campo. Vai no tweet, tá? Só para explicar. Esse... Essa coisa toda é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra ele. Está no STJ. Não tem nada a ver com justiça eleitoral. A justiça eleitoral pode ser morosa, mas a outra justiça, essa ação é de 2007. Então, é baseada nela. Não há nenhuma decisão entre a justiça eleitoral. Não há nenhuma decisão da justiça eleitoral a respeito da inigilidade dele. O que é um comunicado que a juíza mandou fazer ontem. Mas o caso dele está no STJ. Se você procurar no STJ, vai estar lá transitado e julgado cumprido o x. É isso que vale. Não é o eleitoral. certo?